Foi um amigo meu lá no beco, lá, cara, e aí parece que a menina dele, namorada dele, ele tava com um relógio valioso ali. Nossa! Não sei o que aconteceu, ele não acabou roubando o relógio da menina, cara? Puta, zoeira, mano! Não, não pode? É o seguinte, Jorge, é o seguinte, vamos ver se a gente consegue se ajudar, tá? Que você vai lá no beco e tente achar esse Vitinho, que eu tô ligando pra ele e ele não tá me atendendo. Não, pode deixar, mas vai lá. Cara, como é que o Vitinho dá uma dessa, mano? Mano, ele é idiota, né, cara? Tá doido, mano? Ah, mas assim, agora tu vai pegar e vai chegar lá no beco, vai tirar a satisfação do Vitinho. Claro! Tipo, eu nem conheço ele direito, cara. Eu conheço, pode deixar que eu resolvo. Tu conhece ele, mano? Aham. Sério? Vocês são amigos, hein? Eu sou muito amigos, assim, não falo muito. Mas vocês se conhecem, vocês falaram? Eu escondi as falam, viu? Vamos encontrar ele lá, vou deixar. Não, só trocar uma ideia, porque ele não se faz, né, mano? Não, já, já, não falo os caras. Tipo assim, ó, cara, pegar o telefone, telefone não, pegar o relógio do amigo do Juan. Amigo, amiga, sei lá. É pesado, né, mano? Que porra. É só nosso, mano. Tipo, o primeiro é que não tem que pegar nada de ninguém. É, porque os caras... Né? Tem que se fazer mal, né? Mas, tipo... Mas também a gente não sabe o que que aconteceu, né? Eu não sei quem, qual é o amigo, eu não... O Juan também não falou ali, mas... Tomara que a gente chega lá. O problema é que lá no Beco a galera é tudo... Eles estão tudo no radinho, eles estão... Eles vão ver a caminhonete chegando, a caminhonete é barulhenta. É... Não é fácil chegar no Beco também. É. Só pegar e chegar assim. Os caras estão tudo preparados lá. Ainda mais que o Juan não tá, o Juan saiu. Eles estão tudo ali assim, ó. Tudo de butuca, sabe? Tudo de butuca. Só com radinho, tu acha? Com certeza, cara. Isso provavelmente é dinheiro, é dinheiro das pessoas, viu? Será? Eu acho que o Juan não cobra dinheiro das pessoas pra estacionar ali, não, mano. Não, mano. E nem pede pras pessoas roubarem a loja. É. Tem isso também, né? Agora, o problema é o seguinte, mano. Eu tô... Eu tô perdido aqui, ó. Porque nesse beco é bem difícil de chegar. É lógico. Mas é por aqui. Última vez que eu passei uma vez, eu vi o Juan ali. Eu acho que é por aqui mesmo, ó. Tá, nós vamos chegar lá. O que que a gente vai fazer? A gente chega lá, fala com... O que que foi, mano? Nossa, eu tô pagando a placa, que tem isso que eu tô falando. Ô, a gente vai chegar lá, certo? Sem problema, não. E vamos falar o quê? Vamos, vamos, vamos... Eu vou tirar, é igual o que ele falou, amarrar ele e deixar ele amarrado lá e ligar pra ele. Tá, mas... Mas nós vamos ter que fazer. Tá, e se ele não tiver ali? Tá, e não, então tá. A gente vai pegar uma parte pro Londrina, pronto. É, porque nós temos que ir pra Londrina, né? A gente não pode também matar muito tempo ali. E senão, pô, a gente tem que pegar a estrada, mano. E outra... Eu tava afim de chegar lá. O problema é que a gente vai chegar lá quebrado, cara. Mano. Queria chegar lá no ônibus que o... Imagina, chegar, conseguir pegar na hora que o Fábio tá descendo o ônibus. Nossa, você tá muito foda. E ele não vai acreditar. Não. Ele não vai acreditar que você não. Nossa, eu não tô em Londrina, como vocês estão vendo? É nessa rua aqui que entra? É. Vamos ver aqui. Agora é o seguinte, o que a gente faz? A gente estaciona a caminhonete longe e vai a pé? Sim. Ou a gente entra direto com a caminhonete lá dentro? Não, não, ela vai fazer muito barulho e os caras vão desconfiar. Olha. O beco é aqui, né? Aqui, ó. É aqui, ó. Se tem alguma vaga, alguma coisa aí. Ó, aqui é o beco. Não, não vou entrar de caminhonete não, né? Olha lá. Quer não dobrar? Vou até abrir o ônibus. Tô com o escuro. É o seguinte. Vamos estacionar a caminhonete. Vamos estacionar a caminhonete e vamos vir a pé. Tipo... Aí tem vaga. A gente tem uma vaguinha boa. Galera, eu vou manobrar a caminhonete e vou estacionar aqui, ó. Fica ligado, a gente vai entrar no beco agora. Tomara que dê tudo certo. Tá bem? Ó, sabe o que a gente podia fazer? Lembrei aqui agora, fui fechar a caminhonete, ó. E vi que a AirTag não tá aqui. A gente podia... Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha onde é que tá o... Fábio. Fábio. Tá. Aqui é a escola que o Vitinho estuda. É? É. Essa é a escola que eu estudo. É aqui que rola aquela montueira. Foi, mano? Aqui aquela vez que roubaram a bike dele, lembra? Foi, foi. Foi bom. Ó, mano. Tinha um cara de bike rosa que queria pegar ele na porrada. Nossa. Meu, aquela vez lá foi pesada. Ah, meu Deus do céu. Agora como é que ele pega e faz uma dessa, cara? Eu não consigo entender. Juro pro Deus que... Não, não tem que andar na tocaia, mano. Não pode ver mais. Se tiver gente ali, ninguém pode ver. Tá, mas... É, mas o tempo é... Pois. Será que não tem aquela vizinha lá? Que vizinha? A vizinha do Juan, né? Ué, aquela vizinha. É bom, bonita, mano. Ih, mas como é que tu... Caraca, mano. Não viaja. Eu nem queria dar um beijinho nela. Não, não, não. O Juan não precisa ficar sabendo. Não, mas olha só. Não viaja. O Juan, ó. O Juan... Ei, o Juan... Escuta. O Juan... O Juan tá ajudando nós. Eu sei, mas... Nós também estamos... Não, não, não. Não tem nada aqui. Será que é isso? Hã? Hã? É porque a gente veio aqui pra ver o Vitinho. Não viaja. Não tem nada de vizinha. Deixa a vizinha. É do Juan. Será? Mano, o cara tá apaixonado pela vizinha. Eu também. Então... Aqui tu também, mano. Não viaja? Não, não falei nada. Ei, sabe o que eu vou fazer? Vamos. Fala, fala. Só vem. Vamos? Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desligar esse flash aqui. Na verdade é melhor. Sabe por quê? Porque esse flash aqui vai caguetar muito a nossa presença aqui. Né? Sim, sim. Peraí, eu vou desligar aqui. Só um pouquinho, né? Eu vou desligar o flash. Flashinho desligado. É mais tabu? Não! Não viaja! Como é que tu vai pela vizinha, mano? Não viaja? Ei, eu vou pelo outro canto. Ih, o cachorro. Ih, o cachorro. O cachorro, mano. Shhh. É, a minha, mas... Não viaja. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O Owen mora lá, ó. Tá namorado aqui? Eu acho que sim, mas agora ele mora lá. Por que ele não mora mais aqui? Porque aqui, agora é a vizinha, parece. Eu acho que é aqui. É? Tem cheiro de comida. Não, não, não abre. Não, não toca a campainha. Não, não toca. Cheiro ruim, né? Não, não toca a campainha. Parece que o Fábio tá aqui. Não. O Fábio? Não. O cheiro do Fábio aqui, cara. Não, como é que o Fábio vai tá aqui? Ele tá lá em Londrina já. Tira o cheiro dele, já. Não, viaja. Não, ó. Toca a campainha, Eduardo. Tira o quarto. Olha. Não, não. Ó. Escuta. Ó. Aqui em casa. A casa do Juan. O que que foi? Não tem ninguém aqui. Hã? Não tem ninguém. Como que não tem ninguém? A casa do Vitinho é onde? Vamos no lugar. Vamos ver se o Vitinho tá ali. Tá, mas ali é a... Olha, ó. Uma não tá mesmo que ela tá na Entrina. E onde é que tu vai, animal? Vai te escondendo. Puta merda, acender a luz. Acender a luz. Tem alguém nessa casa aí, ó. Ei. Ei. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Ai, meu Deus do céu. Eu sei que essa aranha, ele é muito cabreiro, mano. Nossa, o aranha encheu de porrada o namoradinho na tudo. O irmão da Duda. Mano, toma cuidado, mano. O aranha encheu de porrada. Tu tá ligado, né? Aquele encheu de porrada o irmão da Duda. Tá tudo desligado. Hã? Aquela luz ali é presença, será? Hã? Acendeu uma luz ali? Será que é luz de presença? Pode ser que seja. Eu acho que luz de presença pode... Não, eu encheu de porrada o irmão, eu não gosto. Será? Tem a câmera? Sim, eu olhei lá e vi a câmera. Onde é que tem câmera? Tá escrito lá. Onde, mano? Deixa eu dar uma vim pra te ver. Deixa eu dar um desistir. Vou falar isso, mãe. Eu sou muito grande e vou aparecer. Tá. Meu, galera, tem câmera aqui. Mano, esse beco aqui, cara, é foda. Meu, eu vou namorar pela vez. Eu acho que a aranha tá aí, tá? Eu vou ir muito perto. Se não, eu quero ajudar a gente. Se não, eu vou ir de mim. E ele me ver. Mas, ó, aqui é a casa da aranha. E dá pra ver que tá tudo fechado. Não tem ninguém aqui, ó. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém, ninguém, ninguém mesmo. Parece que o beco hoje tá vazio, cara. Não tem ninguém. Mano, o beco tá limpo. Tá limpaço. Não tem ninguém, mano. Não tem ninguém. Se não, eu já tinha aparecido. Vamos falar isso pro Ruan, tá? Sim, mano. Que o Ruan saiu fora e não tem ninguém cuidando do beco, mano. Ninguém. A gente entra aqui, ó. Passa o... 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 Pior que é a verdade, mano. Não tem ninguém cuidando do beco, mano. Eu vou fazer o que quiser, mano. Olha aí, ó. Mano. Aqui ninguém vai fazer nada. Ninguém vai saber o que é. Praticamente... Posso pegar uma pedra agora aqui? Porque eu quero chamar a vizinha ou a vizinha. Não, 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 não. Não chamar... Não, a vizinha, não. A vizinha do Ruan não manda a mancada com o Ruan, mano. Sério. Olha aí, ó. Aqui é a casa do Ruan. Não, não, não viaja, mano. Não, não viaja, não viaja. Eita, pega. Ei, filha da... É um cachorro, Ruan. Pô, seguinte. Sabe o que eu vou fazer? Vamos pegar o telefone. Vamos ligar pro Ruan. E vamos explicar pra ele que o beco tá livre. Não tem ninguém cuidando do beco. Não tem nada. O beco simplesmente tá aqui, ó. O beco é meu? O beco não tem ninguém cuidando do beco, mano. Não, o beco é meu. E o beco é meu agora. Mas é que não tem ninguém aqui, mano. É que não tem ninguém aqui. Ô, escuta. Vamos pro carro. Não, agora o beco é meu, cara. Deixa eu resolver o problema aqui. Não viaja aqui, beco, o teu. Não, não. Ó, passa ali daqui. Ei, vambora, vambora. Ei, escuta aqui. Nada de beco, o teu. Não viaja. E só vamos ter que falar pro Ruan que o beco tá vazio. Não tem ninguém cuidando, não tem ninguém cuidando do beco pra ele. Vamos se arrumar e vamos pra Londrina, mano. É, né? Vamos se arrumar e vamos pra Londrina. Vamos. Vamos se arrumar e vamos pra Londrina. Vamos. 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 Vamos.